E aí meus queridos, tudo bem? Aqui tá falando a Pati, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Patflix de The Last of Us Parte 2. Tô muito feliz de estar compartilhando essa experiência com vocês, sejam muito bem-vindos. Estamos de voz se você não viu os outros episódios, o de hoje tá sendo só The Last of Us, o link no topo da descrição é a playlist pra você ir lá, voltar e assistir tudo, para não perder nada, não perca, tá? A gente tá aqui no alto do anfiteatro, em Seattle, e a gente agora vai ter que ligar a energia, o que claramente a gente já tinha descoberto no último vídeo. E vamos que vamos, senhoras e senhores. Senhores, inclusive, o último vídeo, tá? Eu já vou comentar. Teve um corte meio bizarro, porque pintou uma parada na minha tela e cobriu a tela por 5 minutos. A sorte foi que a gente não perdeu praticamente nada, vocês perderam só um combatezinho. Foi bem fácil, inclusive, tá? Mas só pra avisar a vocês, que se você no último vídeo percebeu um corte meio bizarro, assim, do nada, plum, foi por causa disso, tá? O maluco, que merda. Boa energia elétrica. Só pra vocês saberem mesmo, tá? Mas segue o baile agora, eu já, aos poucos, eu tô, tipo, eu tô gravando os vídeos, né? Eu tô, como eu tô gravando muito antes do lançamento, eu não, é muito importante os seus comentários, por favor. É o jeito de vocês apoiarem o meu trabalho, então não parem de comentar. Mas eu tenho que muito assistir o vídeo e perceber os problemas que podem ter, né? Então, dentro do meu setup, o que que não vai se encaixar no seu setup, em questão, não, é que, mano, cara, quando ela coloca a toquinha por causa da chuva. Olha essa chuva, moleque. Chuveu assim ontem, no meio do último vídeo. Então, eu preciso, tipo, assistir meu vídeo e notar as coisas que podem estar erradas, tá ligado? Tipo, iluminação, tipo, som, tipo, qualquer coisa, então vai muito o meu julgamento. Então, quando eu não tenho o feedback de vocês, é foda, porque eu sei que eu cometo muitos erros. Então, é isso. Só pra vocês saberem, tá? Que acontecem, mas eu tô de olho pra acontecer o mínimo possível. Ah, a chave da porta. Tá bom. Ok. A sorte acompanha os melhores, L. Fica tranquila. Por aqui. Ó, a porta lá embaixo, acho que ela lá embaixo, a porta. Ai, tá de longe não, tá ali deitada, dormindo. Demorei muito, demorei muito. Cara, sabe uma parada que eu já tô maluco, já? Tô doido pelo multiplayer desse jogo. Nossa, eu não vejo a hora, velho. Vai ser muito da hora jogar o multiplayer disso, sério, a gente vai jogar muito. Prepara. E olha que eu não sou de jogo de tiro no controle, hein? Caralho, que bonito, né, mano? Pra que? Pra que? Eu tava... Tive um tempo já, né, pra conceber melhor o que aconteceu aí com o Joel e tal. Ah, foi triste, mas foi importante pra história de maneira geral, né, pro universo. Estranha Mania, com casebre de tijolos, teatro auge, 25 dólares na porta. Ai! Ah, mas o faturamento é convertido pro centro infantil da cidade. Opa! A lista de músicas do Estranha Mania. Aceite menos, quem irá dizer, dentro do vão de novo, esconderijo... Tá, ok. Collectibles. Hum, assustador. Não pode ser. Caralho! Caralho, eu adoro, eu adoro tocar vilão nesse jogo. Caralho, mas eu nãoengo. Nossa, meu Gênite. Tá com aqui. Caralho! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ah, vai tomar no cu. Não sei. Um dinossauro? Não adianta. Eu não vou contar. Tá legal. Um elefante? Um conversível? Você não vai adivinhar. Um cachorrinho? É um monte de gatinhos? Uma ninhada, né? O que é ninhada? É um coletivo já. E por que não se diz só? Ainda mais e fala menos. Grosso pra garada, né? Não muda. Cuidado onde pisa. Beleza. Cusão. Aí ele ensinou ela a nadar. Qual o seu problema? Sua cara tá impagável agora. Você me afogasse? Você não vai se afogar. Tem que ser mais confiante, garota. Vai rir aí, tiozão. Pra ver o que te acontece. É por aqui. É só um saco. Você tá nadando bem melhor. Lembra disso. Não é só ficar batendo. Você tem que... Empurrar a água com os braços. Blá, blá, blá. Bom saber que você presta atenção. Ellie, vem cá. Olha isso. Tá vendo aqui? Tá vendo? Ali do outro lado. É. Tô vendo. É. Parece... E aí, o que achou? Refrescante. Não é legal quando te empurram aí dentro, né? Olha... Na real, a gente vai ter que nadar por aqui mesmo. Me vinguei, hein? Você tá bravo e chateado. É, tô bem bravo e chateado. Agora vem. Vamos precisar mergulhar aqui. Respira fundo. Tá. Deixa comigo. Tá. É, meu professor de história da sexta série querendo se desculpar por ser um babaca. Como é que é? Eu discutia com uma amiga sempre que ela chamava os vagalumes de terroristas. A gente... vivia na diretoria. Olha, você precisa ir para a vida e deixar os outros te tirarem do sério. Com babaca é difícil. Mesmo assim. Estamos indo afundar, não? Um par de tênis novos? Quantos tênis você já tem? Muito poucos. Aqui. Tá. Foda-se. Eu cansei de adivinhar. Dinossauro. Chegamos. Caramba, é um dinossauro. É isso aí. Joel. Surpresa. Puta merda. É um dinossauro, porra. Rei dos tiranossauros. Que menino. Os dois estão sorrindo, velho. Muito, muito. Eles estão muito. Eles estão muito... A Naury Dogs fez muita expressão facial. Eles estão oficialmente muito sorrindo. Eles estão muito felizes. Museu de Ciências e Histórias do Wyoming. Como você achou isso aqui? A Maria. Ela me contou. Achei que ela veio à sua praia. Acertou. O que é isso? É um livro? Um livro de dinossauros. Ah, ok. Olha o chapéu. É o chapéu que a gente viu na casa dele. Ah, cara. Quer experimentar? Não sei. Não sei. Você que sabe. Ah, mãozinha de dinossauro. Já brinquei com essas mãozinhas de dinossauro. Uau. Olha essas garras. Isso é... Um Velociraptor. Na verdade, é um Dei... Dei Nonico. Vai por mim que são Velociraptors. É. Pelo menos era assim que chamavam. No filme que eu vi. Hum. Alô, desculpa. Os dinossauros estão todos ocupados. O que vai fazer? Ah, um momento. Um dos dinossauros chegou. De graça, velho. Entendeu? Porque você é velho. Aham, entendi. Tá. Com-p-son-ato. Que não mão pra esses bichinhos. É. Eles atacavam em banda. Você viu num filme também? Pior que foi. Mas foi em outro. Aqui teve uma sequência. Não foi tão boa. Ele tá precisando de um Jurassic Park. Claramente. Esse jogo quer quebrar a gente, velho. O cérebro desse é do tamanho de uma nossa. Ah, olha só. Vocês dois têm uma coisa em comum. Boa. O Dimetrodon era um predador-mor. O que é predador-mor? O predador mais fodão. Hã. Falta altura pra isso. Peraí, você tava falando de mim? Cartinha. The Nighthawk. Caralho, agora eu fiquei curioso. Ah, legal. Porra, que da hora. E aí tem um parceiro cachorro. Essas cartas de super-herói eram populares, eu acho. Acho que a Sarah teve uma fase curtindo isso aí. Ou eram aquelas criaturinhas. Não lembro. Eu tô controlando a caneta. Eu já sempre coloco, ó. Se eu coloco pra baixo, ó. Eu tô girando analógico, ó. Eu consigo controlar todas as expressões faciais dela. Fica colocando já pra ir tudo. Dá meu chapéu. Dá meu chapéu. Nossa, esse aí parece um pássaro. Bom, na verdade, os paleontólogos dizem que os pássaros descendem dos dinossauros. Ui, desculpa aí, senhor professor. Eu até que sei umas coisinhas. Mais um bicho pra pôr o chapéu. Parece uma girafa. É, parece mesmo, né? Aê! Esse ficou bom. É, tem um charme. É, tem um charme. Você sabia que tinha isso aqui? Ah, se eu não gostou, a gente pode ir embora. Cala a boca! Aê, Joel. Adivinha qual foi o primeiro animal a ir pro espaço? Não preciso adivinhar. Foi um macaco. Não, foram moscas. É, em 1947. Pra testar a exposição à radiação em grandes altitudes. Elas sobreviveram. É, garota. Você é bem salida. Valeu. Elas viraram super moscas? Quê? Não. Que demais. Tem cheiro de que aí? De espaço. E poeira. Porra, que museu da hora, né? Foda-se. Sem regras. Não é só olhar, não. É interagir com as paradas. Olha a cabeça. Nossa! Olha só isso aqui. Ah, beleza. Nossa! Nossa! Olha só quanto botão tem aqui. Que coisa foda. Cara. Imagina só. Feliz aniversário, garota. O que é isso? É uma coisa que deu a maior trabalheira pra achar. Toma. Feche os olhos. Garanto que vai valer a pena. Tá bom. 30 segundos, and counting. Ah! T-minus, 25 seconds. 20 seconds, and counting. T-minus, 15 seconds. Guidance is internal. T-minus, 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes, 30 hours. Liftoff on Apollo 11. T-minus. 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 Mandei bem? Está de sacanagem comigo? Não tem de que a garota. Que tal a gente dê uma olhada por aí? Beleza, eu acho. Aí. Bem-vindo à Terra. Legal. Que bonitinho. Pensou em tudo, né? Que que é que ela colocou? Será? One day. Tem mais coisa de museu ali. Eu nunca fui naquela parte ali. Vamos lá. Como é que pretende chegar lá do outro lado? Meu Deus. Eu não trabalho assim pra todo mundo, é? Desce aqui. Não. Ei, o aniversário é de quem mesmo? Eu tenho que parar com isso. Eu queria dar um tibum. A gente tem muito que explorar. Jerônimo! Jerônimo! Legal. Aê. Me dá pézinho. Aê, me dá pézinho. Beleza. Aí. Psh. Então, deu ruim. Tem um monte de merda bloqueando a porta. Bom, vê se tem alguma outra entrada. Eu vou dar uma olhada por fora. Tá, se cuida. Se cuida você. Tem muito dinossauro aí. Tem muito dinossauro aí, ótimo. Caralho, olha que foda. Aguenta aí, bichão. Nossa, lobos, né, velho? Será que é uma metáfora já? Eu matei por eles. Esse cara não teve amor. Tá escuro aqui. Os quatro soldados no portão. O último chorou. Merda. Bosta. A mulher que a gente torturou sufocou no próprio sangue. Que bosta, né? Na memória a gente tem paz, né, mano? Parece desgraçado. O garoto que correu para a explosão não conseguia impedir. Caralho. Caralho. Os andares que invadiram o acampamento só queriam comida. Vamos lá. Não tem luz. 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 Eu vou atrás dele. Fica ligada no rádio, tá? Tá, tá bom. Espera. Me dá, amor. Pra dar sorte. Não acredito em sorte. Eu acredito. Que merda. Mas vamos lá. É um bom sinal. A gente começa a desvendar o mapa deles, a comunicação. Isso é bom. A gente tá realmente infiltrado ali, entendeu? Tá, Hillcrest. É aqui mesmo? É sim, com certeza. Shhh. Pode o tiro já rolar, né? Esse é o Tommy. Merda. Bom, beleza. Obviamente que vai ter looting para cacete pra fazer, né? Que vocês estão ligados? Que essa é a base desse jogo. É você ir explorando. Eu tô curtindo o ritmo que eu tô mantendo, tá ligado? Tipo, eu não tô assim, ah, não, vamos lootear. Não. Tipo, eu tô seguindo o que eu entendo que é o fluxo do jogo, tá ligado? Mas tem que tomar cuidado. Tipo, a cidade é realmente bem, bem movimentada, manja. Tipo, você tem, você tem os lobos, você tem infectados, você tem, mas tem de tudo. Então, tipo, você tem que, tem que, você tem que mesclar bem o looting, não perder a mão. Tomar cuidado com a movimentação e tal. Deixa eu só entender de novo minha posição e onde eu tenho que ir agora. Não, na hora aí, eu queria abrir o mapa. Então, por que eu não tô conseguindo abrir o mapa? Eles pensam que somos cordeiros. Hora de mostrar as presas. Se juntem ao Washington Liberation Front. O front da liberdade de Washington, WLF ou... Eu tô full munição, na real. Posso, opcionalmente, dar uma focadinha agora e dar uma avançada, tá ligado? Vou até mandar ver no molotov aqui. Não, 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 não. Vou mandar, né, falhando. Feliz aniversário, papai. Melhor matador desinstalador da quarentena toda. Ó, desenhado, hein. Caralho, mano, eu tinha um troféu de arqueria, velho. O Boris. Por isso que ele matava... Eita, arqueria? Peraí, então deve ter um arco por aqui. Pelo menos deveria, né? Caralho, ia cair muito bem um arquinho agora, hein? Ai, eu ia aumentar o dano da sniper, na real, né? Não, mas eu acho... Ah, não, tem o sim. É, 70 ou 100? Acho que era 100, mano. Precisa de peça ainda. Dá uma segurada, porque, mano, essa arma aqui é muito fortinha, tá ligado? Tem bastante munição dela no jogo, tá ligado? Mas, mano, o cara é um... Messenger queria não ter um arco por aqui? Que estranho, mano. E era o porão da loja de roupa. Caralho, em algum lugar aqui tinha que ter um arco, mas vamos ver. Talvez eu encontre o corpo do Boris em algum lugar e ele esteja com arco, tá ligado? Vai que se o Boris era brabo mesmo, ele sobreviveu e tá aí junto com, sei lá, os cicatrizes, talvez. A gente viu bastante gente morta com flechada, né? Puta, que dó. Deixa eu descer aqui e não tem volta, hein? O que é isso? A carta que eu peguei agora. Ué? Aqui é por onde eu passei, já... Eu tô voltando, né? Caralho, agora eu me perdi hard. Pior que ela não tá abrindo mapa por algum motivo. Caralho, eu tô full perdido, velho. Ah, pra cá. Ok. Como eu chego ali em cima? Merda! Bom, oficialmente o arco que é bom eu não achei não. Aprendei a explorar bem essa cidade aqui, mano. Puta que pariu, cachorro. Vai, garota. Vai, garota. Me acompanha. Acha que esse cara tem a via pra garota da escola? Não ia ser uma baita. Vem buscar a porra! Venha lá de trás! Vem buscar a porra! Vem buscar! Porra! Ah! 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 Ah. Ah! 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 Fudeu Pacete Fudeu 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 Deixa eu ver se eu deu a 100 Ah, deixa eu ver se tem como ver isso, né? Talvez não Deixa eu dar uma bancada 93 ainda Álcool, eu vou precisar, mano Daqui a pouco eu vou precisar fazer kit Ah, apesar que dá pra fazer mais um, hein? Vou passar perto ainda não Agora eu preciso de pano Vem me pegar seus cusões Um estúdio de tatuagem Mais um Mais um Uli, você sabe que Hillcrest vai ser sempre o nosso lar Mas depois que atiraram na Sofia Achamos melhor ir pro estádio com os outros A gente tem que pensar nos nossos filhos Família Brandman PS, vimos o Boris faz umas horas Tentamos conversar, mas ele parecia estar no mundo da lua Fala com ele, tá? Espero que vocês venham com a gente Beleza, é pra eu ganhar altura com aquilo ali Pra eu alcançar alguma coisa Tô cheio de tesoura Tô cheio de tesoura Deixe uma escadaria ali atrás Opa Caralho Trópego Tem um trópego aqui, velho Tinha ainda Tinha не mudança Não Mas Tá O que é isso? 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 Mano, tem muita coisa, hein, velho? O que é isso? 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 Eu acho que é isso que é isso. Assim, não é uma ferramenta incrível, mas... Acho que é única armadilha que eu tenho, se, pá, as outras são arremessáveis, mas não servem como armadilha, tá ligado? Essa aí é a armadilha mesmo, e tipo assim, eu consigo, tipo, me gravar como se e obter uma funeira com a armadilha com algo mais para fazer uma furgonha, né? Cercar e garantir que o bagulho vai funcionar, tá ligado? Opa, nice. Árvore de habilidade. Nova linha de melhoria. Tem mais pra melhorar a estabilidade e tudo mais. Bom, eu queria fabricar silenciadores. Eu queria... Mais clareza no modo de escuta. É, porque jogar aqui já pra movimento deitado mais rápido e tal. Já fazer o silenciador melhor já é nice. Beleza. E agora eu tenho uma receita nova que é a de silenciadora. Ela usa... Pano e garrafa. Trapo, né? O fora do trapo é que o trapo também faz o medkit, né, mano? Isso é meio foda, mas tudo bem. Então, tá. Eu vou ter que dar um jeito de subir e de passar por aquilo ali. Eu pensei que ia ter alguma outra opção de caminho, mas não vai ter. Mas eu sei como que eu vou fazer isso aqui. Lá atrás tem aquele... Tem esse bang aqui, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Que porra foi essa? Caralho, velho. Ah, mecânica. Parece que eles tão trancados há anos. Nice. Código do Dale. É esse aqui, né? Ali, ó. 30, 8, 2, 6, 5 30, 8, 2, 6, 5 30 8, 2 6, 5 Uh, nice Coldre de arma pequena, muito bom Cara, isso é muito bom Sério, eu tava com dificuldade de gerir as munições das duas armas Beleza Ah, não é? Eita, não é não, guys Porra, foi seco Caralho, eu pensei que eu muito ia conseguir puxar aquele negócio e arrastar ele até aqui, tá ligado? Ué, não é por aqui Também não é aqui por cima Bom, aqui tinha uns tropegos Talvez, inclusive, seja o maior motivo de eu ter passado Nossa, isso é barata Caralho, era barata ali? Caralho, isso foi muito nojento Caralho, umas baratonas Ah, mas é por aqui mesmo É por trás do restaurante Caralho, o caminho tava aqui na minha cara o tempo inteiro Mano Esse pedacinho do jogo Deu esse tanto de história e exploração, velho Que parada incrível Você tá maluco Fudeu Fudeu Não tô com recurso pra ficar arriscando cura, não Queria ter comprado essa treta aqui não, velho Mas eu fui seco na explosão Yolanda Eu sinto muito e não vou mais poder cuidar do Alf Você estava certo quanto aos lobos Acabou que eles são ainda piores do que o exército Eu só não esperava que a nossa própria vizinhança ficasse dividida Todo mundo viu o que os lobos fizeram com a minha querida Sofia Coitada E como os vizinhos acharam que seria melhor revidar Deixando quieto Eu merecia que me ajudassem a me vingar deles Pagar sangue com sangue Em vez disso, conspiraram contra mim Então, eu agi primeiro Eu tô escutando Eu tô escutando Tem alguém nessa casa Mas é o seguinte Vou aproveitar esse último espacinho de paz Pra finalizar esse episódio de The Last of Us Que muita coisa aconteceu Foi emocionante Foi bonito Mas estamos atrás do Tommy E é bem possível que a gente ache ele no próximo episódio Então não deixe de deixar o seu like Se inscrever Comentar E estar aqui no próximo vídeo Ative as notificações Que a gente tá cheio de vídeos de The Last of Us Meu canal virou The Last of Patife Recentemente, né? Então é isso, gente Muito obrigado Você foi incrível Estamos juntos Um beijo Conto com os comentários É nóis Até a próxima E tchau